Tem um som mais gostoso do que esse de beira de praia? No episódio de hoje vamos falar de gastronomia cabocla e as experiências na comunidade de Jaguarari na Floresta Nacional do Tapajós Peço que você se inscreva no canal e se gostar do conteúdo, deixe o seu like aproveite e deixe seu comentário também No episódio anterior fomos até o Igarapé do Jaguarari Foi uma experiência incrível Tomar banho em águas cristalinas, olha, não tem preço Mas esse episódio é sobre experiências gastronômicas Tudo começou com uma piracaia Para quem não sabe, piracaia é o hábito do povo do Oeste do Pará de comer peixe assado na brasa, na beira da praia Isso era muito comum até a década de 1970 Tem cenário melhor do que esse? Beira da praia, com o barulho da água batendo na areia Criando uma trilha sonora para lá de especial Todo mundo tem que trabalhar aqui, hein? Todo mundo faz um pouco, colabora com alguma coisa É para fazer o fogo No fogo, a chaperema, que é um peixe típico da região Tudo isso para não fugir ao cardápio local Muito pequeno, então a gente vai assar no fogo alto para poder dar uma força nele agora E aí, uma som do fogo E aí, Raul, para saber, lá por trás E aí, Raul, para saber, lá por trás O almoço do dia seguinte, aí sim Foi preparado aos moldes caboclos Com a permissão dos donos da casa O chefe de cozinha Israel Pinho Preparou uma surpresa com uma entrada O que é isso aí? Isso é o piracuí, cara Isso aqui é um bolinho de piracuí que eu vou fazer com ovo Bolinho de piracuí com ovo, é? Bolinho de piracuí com ovo Na hora lá vai estar o bichinho preto, prontinho aí Quais são os ingredientes? Piracuí Cebola, cheiro verde E ovo É um bolinho mesmo Sem a massa de macaxeira ou batata O aperitivo, isso aqui é a entrada Olha lá, pessoal Isso aqui é uma entrada Feito com piracuí É um bolinho de piracuí com ovo Eu vou só levar aqui e fazer o macarrão Depois pegar essa primeira pressão Mas quem nos surpreendeu mesmo Foi a anfitriã Kézia Azevedo Que fez questão de cozinhar pra nós Vamos comer uma galinha caipira aqui Feito pela Nossa anfitriã Kézia Kézia que fez, né? Kézia A moda local, é? A moda jaguarari? A moda jaguarari Almoçar no interior Da forma como fizemos Foi uma experiência que fazemos Questão de recomendar Que maravilha Olha, pessoal Não é querer falar mal, não Mas isso aqui é bom demais E aí